Anjo Santo, guarda amado, que é que fazes junto a mim? Anjo Santo, ao meu lado, porque Deus te colocou, porque Deus te colocou. Sou o teu guarda, teu amigo, sou o teu anjo protetor, vou à frente dos teus passos, eu contigo sempre estou. Eu contigo sempre estou, sempre guardo, sempre reche a minha vida no Senhor. És anjinho bem amado, meu divino protetor, meu divino protetor. Ao papai sempre obedece, para de Deus ter o favor, por Jesus e com Maria. Canta e louva com amor, canta e louva com amor.